Essa decisão aí de jogar pro Academy, o que que você achou disso na época? Hoje você pode falar, na época você não falava, mas hoje... Ah, posso falar? Ah, tipo, foi sacanagem, né? Tipo, eles... Eu tava, assim, bem proativo, né? Falando com eles, tipo, como que ia ser a line-up nova, qual que era o planejamento, e eles, tipo, nem omitiram, só mentiram mesmo. Eles falaram que não sabiam, mas eles continuaram tanto esse discurso que aí eu comecei a desconfiar. Falei, mas esses caras tão mentindo pra mim. Eles já tão montando a line, eu vou ser quicado, eu acho. Só que foi feito de uma forma muito ruim. Eu não me... Assim, eles podem me quicar, óbvio. É direito deles. Só que eles não fizeram a forma certa, entendeu? Eles me avisaram um dia antes de anunciarem o Tuts, eles já estavam com o contrato assinado, inclusive. E, cara, não me deram oportunidade nenhuma de falar com nenhum time. E, cara, não me deram oportunidade nenhuma.